Olá, meus amores! Pró-Maria de volta com vocês, mais uma aula, não é isso? Pois é, eu sei que o material de vocês está aí todo arrumadinho, só esperando aí, né, as orientações da Pró-Maria, mas deu tempo aí de tomar aquela água, pois é, deram aquela alongada, todo mundo aí, né, com a postura bem certinha. Gente, olha a Pró-Maria vestiu o jaleco dela correndo e simplesmente nem a gola ela tinha arrumado, né, nem o microfone ela tinha colocado, mas já coloquei tudo, porque olha a outra Maria que está lá do outro lado, vai puxar a orelha da Pró aqui, pois é. Bom, a Pró-Maria já se arrumou aqui, né, já se organizou para dar início a mais uma aula, a nossa aula de número 204. Vamos lá? Estão ansiosos aí para saberem o tema dessa aula? Bom, a Pró, né, vai colocar aqui o material para vocês, vamos lá, a Pró vai colocar o material para vocês e vamos dar início aí a nossa aula. Preservação da água potável, pois é, a Pró falou aqui com vocês diversas vezes sobre a água, falamos aí, né, que o planeta Terra tinha bastante água, tinha água aí em abundância, e que nem toda água ela era o quê? Própria para o consumo, né, e que dessa água aí que poderia ser própria para o consumo ainda tinha a ação do homem que acabava lá, olha, poluindo, né, os rios, mares e lagos e aí a gente já tinha ainda mais problemas correlacionados aí com a água. Bom, como vocês já sabem, a nossa aula de número 204, nossa área aí de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas, Pró-Maria, de volta, né, aqui com vocês. Bom, vamos começar, né, estão aí animados, porque olha só, a Pró trouxe essa imagem aí dessa torneira, né, dessa água nesse copo, e se a gente observar essa água, ela tá o quê? Olha, cristalina, né, transparente aí, e a água que vem aí, né, aqui no nosso caso, do município de Feira de Santana, a água que vem aí da empresa baiana de saneamento, né, a Embasa, ela é a água, a água da torneira já é aí uma água própria para o consumo, né, será que essa água própria para o consumo é o mesmo que a água potável? Bom, mas vamos primeiro aqui, né, a gente falou da água, mas a Pró trouxe essa imagem para vocês, a população mundial atingiu 7,6 bilhões de habitantes, e aí embaixo, né, tá bem pequenininho, tem assim, de acordo com o relatório, a população da Índia deve superar a da China por volta aí do ano de 2024, tá bem próximo aí, né? Vocês sabiam que a população mundial aí é tão grande? Pois é, ela atingiu aí 7,6 bilhões de habitantes, né, isso? E qual seria aí o impacto disso, né, gente, correlacionado com a água? Aí a gente tem aqui, a evolução, né, da população mundial em bilhões, né, com o passar dos anos, em 1804, a população mundial era de 1 bilhão, em 1927, de 2 bilhões, aí a gente vai chegando aí, né, para 1963, 3 bilhões, né, cada bloquinho desse aqui representa 1 bilhão. Em 74, já temos o quê? 4, 1974, 4 bilhões, em 1987, já temos aí 5 bilhões, em 1999, 6 bilhões, e como tem aqui na imagem, olha só, já estamos beirando aí, né, os 8 bilhões de habitantes, né, já está bem pertinho aí. Bom, e qual seria aí, né, a relação disso, né, com a água? Mas eu tenho uns questionamentos para vocês, né, então, vamos lá? A população mundial, ela vem crescendo em um ritmo rápido ou devagar, e a gente vai voltar aqui, né, olha só, 1804, né, até 1927, mais de 100 anos depois, aí ela sobe em 1 bilhão, né, então passa de 1, vai para 2. Em 1960, ou seja, 40, menos de 40 anos depois, aí, né, ela sobe mais 1 bilhão. Aí, 14 anos depois, ela sobe mais 1 bilhão. Em 87, né, 87, 13 anos depois, mais 1 bilhão, já diminuiu aí um ano. Em 99, né, aí ela já sobe mais 6 bilhões. E de 99, né, até agora ela já subiu aí mais, praticamente 2 bilhões. Então, se a gente perceber, a gente for analisar, né, a população mundial, ela está subindo mais e mais e mais e mais e mais. Vocês acham que essa subida aí, né, com o passar do tempo, ela foi devagarzinho ou ela foi bem rápida, né, como a gente está perguntando aqui? Você acha que o ritmo foi rápido ou devagar? Era um pouquinho mais devagar, não era não? E aí, esse crescimento aí da população começou, começou com mais de 100 anos para 1 milhão, e aí, de repente, com 10 anos, já se tem aí mais 1 milhão? Pois é, esse crescimento leva a um maior ou menor gasto de água? Perguntinha, né, se a população aumenta, ela vai consumir mais ou menos água, né? Porque, vamos pensar aqui na nossa casa, lá na casa da gente, já para chegar um pouquinho mais para frente, que agora a cadeira da própria tem rodinhas, né? Bom, se lá na nossa casa, com 5 pessoas, vamos pensar, 5 pessoas, né, 5 pessoas consomem aí o quê? Uma quantidade de água. Se a gente dobra para 10 pessoas, mais água. E aí, a gente dobra, né, para, vai, 10 pessoas vai dobrar. Qual o dobro de 10? 20. 20 pessoas e aí vai subindo, subindo. Obviamente que essas pessoas vão consumir mais água, mais comida, mais energia elétrica, mais tudo. Então, quanto mais a população aumenta, obviamente que teremos aí um consumo de água maior. Mas não é só o consumo de água direto, né? Como a Pró falou, se aumenta a quantidade de pessoas, vai aumentar a quantidade de alimento. E a gente já viu que para a produção do alimento, a gente precisa da água, não é isso? E que a água também vai utilizada aonde? Olha, na produção de energia elétrica. E aí, se aumenta a quantidade de pessoas, consequentemente, também aí vai aumentar o consumo de energia elétrica. Então, aumentou a quantidade de pessoas, obviamente, esse consumo de água vai subir. Bom, se somos mais numerosos, gastamos mais. Não foi isso que a Pró falou? Onde gastamos a maior parte da água potável, né? E o que é que você imagina aí como água potável? Onde é que a gente gasta mais aí da água potável? Será que essa água potável é gastada mais na agricultura? Será que é mais nas tarefas domésticas, dentro do lar? Onde é que a gente gasta mais aí dessa água potável? E que tarefas nos impulsionam, nos impulsionam aí a usar com frequência, né? Esses recursos escassos, esse recurso que já está tão escasso. Qual é a tarefa? Vamos pensar no nosso dia a dia, né? Dentro do nosso dia a dia, qual é a tarefa que nos impulsiona aí, né? A utilizar esse recurso, né? Que é a água potável. Pensa aí, vamos pensar. Bom, quais as atividades... Para você conseguir responder a isso aí, você precisa pensar no seguinte. Quais as atividades do cotidiano precisam de água? Quais são as atividades do seu cotidiano que precisam de água? As minhas já começam, acordou, escovou dente, água. Foi ao banheiro, água. Tomou banho, água. Fez o café, água. Lavou os pratos, água. Olha só. E nos primeiros minutos aí, né? Do nosso dia. Então, vamos pensar aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o dia inteiro. Quanto de água é que a gente vai consumir, né? Bom, se há, gente, uma determinada quantidade de água potável no mundo e a população mundial continua crescendo dessa maneira, será que haverá água suficiente para realizar todas as tarefas do dia a dia? Ou será que em algum momento aí, vai ter muita gente e a água vai ficar contadinha ali? Então, qual seria o ideal ali, né? Porque se continua crescendo, vai chegar um momento que essa água aí não vai conseguir o quê? Abastecer todo mundo. Não é isso? Bom, vamos lá. Bom, a Pró, né? Trouxe um vídeo aqui que vai falar da água e da sua escassez. Por que a Pró trouxe esse vídeo? Porque é importante, né? A gente fala tanto sobre a água e a gente imaginar aí, né? Essa falta de água dentro do nosso país. Porque a gente imagina o seguinte, ah, o país é enorme, a gente tem aí, né? Tantos rios aqui próximos, o Rio São Francisco, o Rio Paraguaçu, o Rio Jacuípe. Então, ah, não, não vai faltar água. Mas se a população continua crescendo e, né? Fora isso, a gente ainda continua poluindo o que a gente tem, transformando o que seria aí, ah, essa água potável em uma água poluída. Então, obviamente, mais rápido até do que a gente pensa, a gente vai chegar aí no ponto de escassez. Certo? Vamos lá. Água e sua escassez. O recurso hídrico são as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso de região ou bacia. Porém, no Brasil, este recurso não está distribuído de maneira uniforme. O Brasil possui entre 10% e 12% do total de água doce disponível no planeta, caracterizando-o como um dos mais ricos em termos quantitativos. Entretanto, internamente existe uma grande variação na distribuição hídrica em relação à densidade populacional. A distribuição espacial dos recursos hídricos brasileiros não coincide com as demandas da população. A região norte, com apenas 7% da população brasileira, reúne 68% da água doce do país na bacia amazônica. O nordeste, com 29% da população, tem apenas 3% da água doce. No sudeste, a situação é ainda pior. 43% da população e menos de 6% da água doce de superfície. Em algumas regiões metropolitanas, o problema é agravado pela poluição industrial e urbana das águas. Também nos polos agroindustriais, a poluição dos recursos hídricos tem sido significativa. Não podemos nos esquecer também do semiárido brasileiro, bastante afetado pela distribuição hídrica, onde os índices pluviométricos não ultrapassam os 800 milímetros anuais e onde vivem mais de 19 milhões de pessoas e se concentra o maior contingente de indivíduos carentes do território nacional. Os volumes de água são regidos pelo ciclo hidrológico de cada região. A cada ano, a energia do Sol faz com que um volume de aproximadamente 500 mil quilômetros cúbicos de água se evapore, especialmente dos oceanos, embora também de lagos e rios. Essa água retorna para os continentes e ilhas ou para os oceanos sob forma de precipitações, chuva ou neve. Os continentes e ilhas têm um saldo positivo nesse processo. Estima-se que eles retirem dos oceanos perto de 40 mil quilômetros cúbicos por ano. É esse saldo que alimenta as nascentes dos rios, recarrega os depósitos subterrâneos e depois retorna aos oceanos pelo deságua e dos rios. Diante dos sucessivos efeitos da ação antrópica sobre o meio natural, a disponibilidade de água encontra-se cada vez mais reduzida em várias partes do mundo, o que faz com que as áreas inteiras tenham de enfrentar a escassez total ou parcial desse recurso. Por esse motivo, a grande questão é o que causa a escassez hídrica. O aumento no consumo de água no mundo vem contribuindo para a diminuição da disponibilidade dos recursos hídricos, Embora a água tenha uma capacidade de renovação cíclica, o aumento do consumo pode ser maior do que essa reposição natural, gerando a escassez. Esse quadro é característico de várias partes do mundo, incluindo algumas regiões do Brasil, e é denominado de estresse hídrico. O ser humano, na maior parte de suas atividades, precisa da água doce para garantir sua subsistência. Mesmo assim, muitas atividades antrópicas contribuem para a diminuição dessa água, principalmente com a poluição de rios e mananciais, que se tornam inutilizáveis em um curto período de tempo. Uma das maneiras mais frequentes em que isso acontece é a poluição gerada pela deposição de esgoto. Em lugares onde o saneamento básico não é adequado, esse quadro torna-se ainda mais grave. Na verdade, o problema não é a escassez de água, e sim o mau uso dela. Hoje, as grandes cidades enfrentam problemas em sua maioria causados por poluição de córregos, rios e lagos. Muitos rios sofrem com a erosão de suas margens, causada pela remoção de suas matas ciliares, responsáveis justamente por impedir o avanço desse processo degradante. A erosão gera uma maior deposição de sedimentos no leito dos rios, causando um assoreamento. Os estudos apontam para a relação entre floresta e a produção de chuva. Só a Amazônia transpira diariamente 20 bilhões de toneladas de vapor de água para a atmosfera, volume superior à vazão do rio Amazonas. Toda essa umidade formam os rios voadores, que são levados com o vento para outras regiões do país, irrigando plantações e enchendo reservatórios de água. Ao desmatar a Amazônia, interferimos de forma extremamente negativa no ciclo da água. Eventos extremos, como episódios de seca, se tornarão cada vez mais frequentes e mais intensos com as mudanças do clima. Manter as florestas é uma garantia de amenizar os efeitos severos das mudanças climáticas. A escassez hídrica chega a ser um problema mesmo em países ou localidades do mundo que apresentam certa disponibilidade de água. Isso acontece por questões econômicas, sobretudo em países periféricos, onde os problemas relativos à falta de recursos afetam os investimentos em sistemas de captação, armazenamento e distribuição da água para a população e atividades produtivas. Para combater a escassez hídrica, é preciso a identificação dos problemas com a análise das soluções por todos os segmentos da sociedade. E aí, você tem alguma ideia sobre isso? Tchau, para parar aqui a musiquinha. Prontinho. Eu estava aqui só... Bom, o vídeo, na verdade, traz várias informações de várias aulas, né, que a gente teve aqui no decorrer desse percurso e falando exatamente sobre essa distribuição da água, sobre as ações do homem aí que acabam prejudicando, né, os rios, os mares, sobre a questão da poluição e coisas que a gente já vem conversando. O que a Pró trouxe esse vídeo? Porque é bastante importante essa retomada aí de conteúdo para o que está por vir, né, aqui agora. Deixa a Pró só procurar aqui no cancinho. Aí, agora sim. Vamos lá. Continuando, né? E diante de tudo que foi exposto aí no vídeo, diante de tudo isso, né, que vocês conseguiram aí visualizar, a água potável, gente, ela ainda é a menor, menorzinha das partes aí, né, da água que a gente tem no nosso planeta Terra. A água potável, ela pode, né, a gente já está falando tanto, né, sobre a água potável, ela pode ser definida aí como a água, né, própria para o consumo. Ou seja, o que isso quer dizer? A água própria para o consumo? Então, se eu posso beber a água, ela é a água potável? Bom, para ela ser considerada aí a água potável, ela tem que ser livre de substâncias e organismos, né? Bom, e que substâncias e que organismos são esses? Organismos que podem aí trazer doenças. E a água também, né, ela não pode possuir cor, gosto ou cheiro. Então, se a água tem cor, se ela tem gosto ou se ela tem cheiro, tem algum problema com ela, ela não é própria para o consumo. Para que uma água, ela seja de fato considerada potável, devemos, portanto, analisar suas características, né? Que características são essas? Físicas, quando a gente olha o quê? A questão da cor. Químicas e biológicas e até mesmo radioativas. Químicas como a composição, se tem alguma coisa ali dentro daquela água. Biológicas, se tem micro-organismos, né, que podem aí transmitir doenças. E radioativas, né, se tem aí alguma coisa radioativa dentro dessa água. Muitas pessoas pensam o seguinte, né, e eu acredito que a maioria de vocês aí, se não tem esse pensamento, já teve ele aí em algum momento. Muitas pessoas pensam que a água cristalina, ela é potável, né, que basta aí a água ser cristalina, que ela vai ser potável. E que, portanto, ela não vai precisar de tratamento. Então, por exemplo, a água de um rio, ah, é água potável porque ela é cristalina. Ah, olha como ela é transparente. Nossa, potável. Entretanto, gente, apenas cor e odor não são suficientes para garantir que a água seja própria para o consumo. Então, por isso aí, né, que a água, ela passa, né, por testes, né, que vão analisar exatamente isso. Se ela é própria, se ela pode ser consumida ou não. Bom, sendo assim, a água potável, ela não pode ser avaliada apenas visualmente, né. Você não pode só pegar o copo e olhar, hum, água potável. Estou olhando aqui e não estou vendo nada? Então, está tudo certo. Bom, é fundamental, né, fazer aí testes de potabilidade. O que é esse teste de potabilidade? É saber se essa água, ela é potável, se ela não tem nenhum micro-organismo, se ela não tem nenhuma substância química ou radioativa. Bom, normalmente, né, normalmente, isso não quer dizer que toda, normalmente, águas de rios e lagos, elas não são próprias para o consumo humano, sendo fundamental que passem aí por processos específicos e estações de tratamento de água. Lembra daquela aula que a Pró estava falando aqui com vocês sobre serviços públicos e que a Pró trouxe imagens, né, da estação de tratamento da Embasa, né, que faz aí esse tratamento da água que abastece a Feira de Santana e outras cidades aqui da região? Pois é, essa água, obviamente, ela é recolhida de um rio e essa água que é recolhida em determinado local, ela precisa passar por um tratamento, né, e só depois ela pode ser considerada, considerada aí potável. E não é porque, ah, passou pelo tratamento pronto, ela é potável, não. Ela passa por um tratamento e depois ela passa por um teste de potabilidade para, né, só então dizer assim, não, essa água que ela pode ser consumida. Por quê? Imagine só, né, a Embasa fornece aí uma água contaminada e ela vai contaminar uma cidade inteira. Imagine só uma bactéria, né, passando aí pela cidade inteira, um organismozinho vivo ali que pode aí transmitir uma doença, uma verminose em uma cidade inteira aí sendo contaminada. Então, por isso que a água, ela precisa ser tratada e passar por esses testes. Então, o certo não é a gente tomar água de rio ou de lago, o certo não é. E se porventura você fizer esse consumo, é necessário que depois você faça exames médicos para garantir que a sua saúde aí, ó, está em dias, tá bom? Bom, após o tratamento, gente, né, o tratamento da água, passar aí por todo esse processo de tratamento, é importante que sejam realizados esses testes para confirmar se a água tratada corresponde ao padrão de potabilidade exigido pelo Ministério da Saúde. Caso, né, esteja de acordo, a água aí sim será enviada para a população, como a Pró falou aqui agora com vocês. Certo? Bom, a Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 748 milhões de pessoas não possuam acesso de forma sustentada à água potável no mundo. E aproximadamente 1,8 bilhões de pessoas utilizem aí água contaminada, né. Então, infelizmente, né, a Organização Mundial da Saúde tem esses dados aí que dizem o seguinte, imagine só, 748 milhões de pessoas não possuem, né, esse acesso à água potável, ou seja, elas não têm, né, esse acesso de uma forma sustentada, ou seja, frequente, né, e aí elas não têm esse acesso. E 1,8 bilhões de pessoas utilizam água contaminada, ou seja, se 1,8 bilhões aí, que é muito maior que bilhões, né, gente, bilhões usam água que pode aí estar transmitindo doenças, né, e aí, obviamente, essas pessoas acabam aí, né, em hospitais, em postos de saúde, o que complica ainda mais a situação. Bom, isso significa que uma grande parcela da população está sujeita aí a contrair doenças que podem, inclusive, levá-las à morte. Então, quando a PRO fala, olha, vamos aqui ter uma preocupação com a água, vamos nos preocupar, né, olha, não tomar água de qualquer local, analisar, se viu ali a água com a cor estranha, né, não consumir, olhar, olha, abriu a torneira, viu que a água está com a cor estranha, pede para o seu responsável aí, olha, fazer uma ligação, né, para a ouvidoria da Embasa, ligar para a Embasa, registrar a reclamação, porque é um direito, né, de vocês, é a questão do serviço público, e terem uma água de qualidade aí na casa de vocês, certo? Bom, a falta de água potável no Brasil e no mundo apresenta aí diversas causas. Lá no vídeo, inclusive, né, tem uma parte que ele fala o seguinte, olha, a água, ela não é distribuída de forma igualitária, né, no Brasil. Então, nós, né, estamos aqui no Nordeste e sabemos, né, que as estiagens aí provocam seca em várias regiões do Nordeste, e que as pessoas que moram aí aqui sofrem muito aí com a seca, né, e acabam aí também não tendo, né, esse saneamento básico, e obviamente se não tem saneamento básico, não tem essa água encanada, não tem essa água potável aí, e acabam, né, sendo sujeitas aí a fazerem o consumo, da água que consegue encontrar. E essa água que consegue encontrar aí tem purezas e obviamente, né, vai trazer aí malefícios, né, e essa falta, né, voltando aqui, a falta da água potável no Brasil e no mundo apresenta diversas causas. Destaca-se a poluição e a falta de planejamento na distribuição desse recurso, né, a poluição, porque se a gente continua poluindo, poluindo rios, mares e lagos, essa água aí, lá atrás, quando a Pro falou, que era o que? Normalmente, os rios e os lagos, eles não possuem água potável, mas se a gente continua poluindo, a quantidade de rios e lagos que possuem essa água potável vai diminuir, né, o fluxo, né, de água que precisa ir para as estações de tratamento será ainda maior, né, e, obviamente, a escassez vai vir, a falta da água vai vir, e a falta de planejamento na distribuição desse recurso, então, regiões, né, que tem aí a água encanada, outras regiões que não tem por falta de recurso público, por falta de um bom gerenciamento aí das verbas públicas, então, tudo isso aí acaba agravando, né, essas pessoas que já sofrem aí com a falta da água. Então, vamos seguindo. Bom, é importante destacar que a água potável é um bem valioso, que merece atenção, e essa atenção, ela não tem que ser só por parte dos governantes, não, tá? Eles, sim, obviamente, precisam gerir os recursos, né, adequadamente, precisam fiscalizar, precisam garantir aí que a população tenha esse bem, mas, né, nós, né, a população também devemos o quê? Prezar por esse bem, não fazendo o quê? Não desperdiçando, não poluindo, não é isso? Bom, cada pessoa, né, ao desperdiçar água em sua casa, ou poluir um rio, por exemplo, está contribuindo para que a quantidade de água potável, ela seja o quê? Reduzida, né, então, olha, tô desperdiçando, deixando a torneira lá aberta, tô tomando banho lá e cantarolando no chuveiro, isso aí faz com que, olha, com que a quantidade de água, ela seja o quê? Reduzida, e a gente vai lembrar lá aquela primeira imagem do nosso material, a população mundial, ela está aumentando, e se a população mundial, ela está aumentando, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, né, olha, o consumo de água, ele vai aumentar, então, é um bem, né, que a gente considera aí um bem renovável, no entanto, ele anda sendo mal utilizado e mal cuidado, né, então, não adianta a gente ficar, ah, mas tem que, os governantes tem que fazer isso, tem que fazer isso, se a gente, em casa, a gente não está cuidando daquilo que a gente tem, a gente precisa começar a mudar o mundo aonde, dentro da nossa própria casa, né? Bom, fazer a nossa parte, né, como vocês já sabem, é garantir aí qualidade de vida para a nossa geração e para gerações futuras, então, eu faço a minha parte justamente para garantir aí para vocês o quê? Olha, que vocês tenham aí, né, esse bem tão valioso, e vocês irão fazer a parte de vocês para que os filhos, os netos, os bisnetos de vocês também tenham acesso aí, né, a esse bem tão valioso. Então, vamos cuidar da água, a Pró teve todo o carinho aí, né, em traçar todas essas aulas para vocês, referente à água e à importância dela. Então, para que não falte agora, nem lá na frente, vamos cuidar do que a gente tem que cuidar com carinho, cuidar não só da água, mas do nosso planeta, tá bom? Bom, infelizmente, a nossa aula está chegando ao final, o coração da Pró chega, aperta já de saudade. Bom, não esqueçam de lavar as mãos, né, e quando for lavarem as mãos, olha, ficar de olho aí na torneira, ó, abriu, molhou, fechou, passou sabão, molhou de novo, enxagou, fechou. Bom, usem álcool em gel sempre que for necessário, usem máscara também sempre que for necessário, sintam-se todos aí abraçados e beijados por Pró Maria, tá, e que em breve a gente possa se encontrar, tá? Um beijo enorme e até a nossa próxima aula. Eu sei que vai sentir saudade, mas aguenta só um pouquinho aí, é só um pouquinho que eu volto rapidinho. Coisa básica, eu já estou voltando, vou ali, volto já, não vou apanhar maracujá, fiquem tranquilos, né, mas estarei logo de volta para mais uma aula, tá? Um cheiro enorme. Um cheiro enorme. Um cheiro enorme. out. uno direi Chrypola coreano